2020 foi um dos anos mais transformadores para o varejo. Meu nome é Alfredo Soares, sou apaixonado por vendas, e-commerce e varejo, sou autor do livro Bora Vender e Bora Varejo, e gostaria de convidar você a conhecer um dos maiores programas de aceleração e transformação digital para varejo no Brasil. O Renova Varejo, uma iniciativa realizada pelo Sebrae Bahia, vai transformar a forma de você gerenciar o seu negócio em 2021, gerando muito resultado, conquistando clientes e encantando os seus clientes no seu negócio. Então eu te convido a vir comigo na abertura desse curso em março de 2021, um treinamento comigo e com pessoas do meu time para poder ajudar você a transformar e acelerar os resultados do seu varejo. Então é isso, Renova Varejo 2021, vem com a gente e Bora Vender! O varejo mudou. Sua empresa está preparada para o novo cenário? O Renova Varejo é um movimento que chega para transformar o comércio da Bahia. Vai ajudar a impulsionar suas vendas no presencial e digital através de consultoria especializada em estoque, gestão, vendas, marketing e digitalização. O Renova Varejo é para vocês, empresários do comércio. Invista no futuro do seu negócio. Inscrições com 70% de desconto do Sebrae no site renovavarejo.com.br